Será onde ela anda? Com quem está? Em quem pensará? Em quem pensará? Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, é o seguinte, eu comecei o vídeo aí cantando essa belíssima música de Paulo Paulino, né? Onde aqui eu fiz as duas vozes. Eu gravei previamente a minha segunda voz, logo em seguida eu cantei junto, fazendo a primeira voz para a minha própria segunda voz. Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Vou gravar aqui na frente de vocês, ao vivo, para vocês verem e ouvirem como é que foi feito aqui. Vou gravar aqui só a segunda voz agora e logo em seguida já iremos para o tema principal do vídeo, que está muito interessante, viu galera? Fique ligado! Vamos lá então? Gravando aqui a segunda voz. Será onde ela anda? Com quem está? Será onde ela anda? Com quem está? Será onde ela anda? 7 Cantando junto agora, vamos ver se vai dar certo, vamos ver? Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará, em quem pensará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará, em quem pensará Olha, a questão do vídeo de hoje é o seguinte Eu vou falar aqui nomes de alguns artistas que não respeitam o gênero sertanejo Isso mesmo, eu não vou falar aqui nomes de artistas que não gostam de sertanejo Não, porque ninguém é obrigado a gostar de sertanejo Mas eu vou citar aqui para vocês, falar aqui os nomes de alguns artistas Que de verdade não respeitam mesmo o nosso estilo sertanejo E artistas que além de não gostar, não respeitar Ainda fazem chacota com o gênero sertanejo Por exemplo aqui, o Lulu Santo Olha o que o Lulu Santo falou aqui O Lulu Santo disse assim Espingarda de dois canos serve para matar dupla sertaneja Galera, eu particularmente tenho alguns estilos aí que eu não curto Mas eu jamais faria uma piada, uma chacota tão pesada, de mau gosto Por sinal, é sobre determinado estilo de música Então o Lulu Santo disse que espingarda de dois canos serve para matar dupla sertaneja Também aqui, quando o Supla foi jurado lá do programa Ídolos Apesar que aquele programa Ídolos lá nunca fez um ídolo de verdade Não sei por que os ganhadores desses programas Ídolos Não viram ídolos, por que será? Vamos lá Então o Supla, ele disse que não aguentava mais ouvir candidatos tocando sertanejo Você vê, o Leonardo galera, o cantor Leonardo, o cantor sertanejo Leonardo Ficou sabendo disso e ficou extremamente irritado com o Supla Olha galera, alguém para tirar o Leonardo, para fazer o Leonardo ficar grilado com alguma coisa O Leonardo é um cara totalmente alto astral O Leonardo é um cara brincalhão, um cara que leva tudo na esportiva Um cara que nada tira ele do sério Mas o Supla conseguiu fazer o Leonardo ficar P da vida Porque ao falar que não aguentava mais O Supla disse que não aguentava mais aqueles candidatos cantando sertanojo Isso em rede nacional galera Para você ter uma ideia aí da gravidade Que o Leonardo, um cara mais carismático, um cara mais alegre do estilo sertanejo Ficou extremamente irritado e deu uma resposta para o Supla Uma resposta com certeza bem à altura A Rita Lee disse que quem ouve sertanejo deveria ser preso em um congelador A Rita Lee, aquela mesma que desafiou os policiais de um determinado estado Que fez aquela bagunça toda lá Que desacatou toda a polícia lá da cidade que ela estava fazendo o show Enfim, não vou entrar nesses méritos aí Mas ela disse que quem ouve música sertanejo deveria ser preso dentro de um congelador A Rita Lee aí, a cantora O Chico César fez uma música em parceria com a Rita Lee Para demonstrar ódio Olha só galera, para demonstrar ódio Aos sertanejos Ela fez uma letra e uma música O Chico César e a Rita Lee fizeram uma música Para demonstrar ódio pelos sertanejos Então galera, a Sandy Olha só, a Sandy Filha de sertanejo Fez sucesso por causa que o pai é sertanejo Com certeza estudou Sobreviveu em muito tempo Através da grana Se ela teve uma infância cheia de dinheiro Uma infância, como se diz assim Nasceu em berço de ouro É porque o sertanejo O chororó Através da música sertaneja Pôde proporcionar isso para ela Então a Sandy A Sandy disse que não gosta de música sertaneja Ela disse isso no programa do Jô Soares Que não gosta de música sertaneja E eu já venho a falar várias vezes também Em outros programas Que não gostam de música sertaneja Enfim Então galera, está aí para vocês essa lista Não só a lista dos nomes Mas as frases Que os que odeiam sertanejos Os que não respeitam sertanejos Fizeram em relação ao nosso gênero sertanejo Então esse tipo de gente, galera Eu particularmente Estou falando de mim Não estou falando para vocês fazerem isso Mas esse tipo de artistas Quando está na televisão Mudo de canal Não assisto Por quê? Porque Não é questão de não gostar Tem muita gente que não gosta de música sertaneja Mas respeita Não fica fazendo chacota Não fica sendo Como diz assim Antipático Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou deixar mais um trechinho Dessa música maravilhosa Do Di Paulo Paulino Porque na minha opinião Di Paulo Paulino É uma das melhores duplas Do nosso cenário sertanejo Di Paulo Paulino Está aí Em termos de afinação De técnica Está aí mais ou menos No estilo Cristian Ralf Está aí Entre Chitãozinho e Chororó Estou falando em termos de afinação Galera Afinação Timbre bonito Então Di Paulo Paulino Na minha opinião É uma dupla Que deveria ter mais espaço na mídia Eu acho Di Paulo Paulino Uma das duplas Mais injustiçadas na mídia Os caras cantam demais São humildes São pessoas simples E cantam demais Você não ouve assim Eu já vi eles cantarem Voz e violão Você não escuta Uma semitonância Você não escuta Uma desafinação Nem uma semitonância Uma mínima semitonância Você não escuta Estou falando ao vivo Galera Ao vivo Então assim As vozes deles Se vocês ouvirem aí As primeiras gravações E ouvirem as últimas gravações De Di Paulo Paulino Vocês irão perceber Que a qualidade vocal É a mesma Não mudaram nada Não perderam a qualidade Essa é a prova aí Que idade Não faz o artista O cantor Por exemplo Perder qualidade Se ele preservar a voz Se ele cantar com técnica Eles têm muita técnica Para cantar Então fiquem Com mais um pouquinho Da música Que eu cantei aqui Fiz a primeira e a segunda voz De Di Paulo Paulino Fique ligado Um abraço Fiquem todos com o Papai do Céu Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda Com quem está Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará 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 A CIDADE NO BRASIL